Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal e gente, neste vídeo aqui eu vou estar ensinando pessoal como desenhar o Luffy, beleza? Que teve uma pessoa aí que me pediu e eu vou estar ensinando a desenhar ele agora, né? Então bora começar Vou estar fazendo esse desenho aí na vertical, eu até dei um zoom ali pra poder focar na parte aí da cabeça dele, né? Como é que faz? Já vou estar fazendo essa parte aí da cabeça, né? Fazer aqui alguns detalhes aí do cabelo dele Vou estar fazendo essa cruzinha aí pra poder pegar aí exatamente onde vai ficar o nariz dele, o olho dele e a boca Já vou estar puxando aí, ó, essa parte aí da boca, né? Você vai estar fazendo meio que um pedaço de melancia aí no rosto dele, né? Pra poder fazer aí a boca sorridente, né? Do Luffy Fazer ali rapidinho os dentes dele, né? Esse desenho aí é bem detalhado, então é bem legalzinho de se fazer, né? Pintei ali uma parte ali da boca dele de preta, né? Após isso, vou estar fazendo aí os olhos dele Já que é meio que um anime, né? Um mangá O olho dele aí só vai ter a parte aí de baixo e aí de cima meio que marcada E o olho dele é completamente redondo Já fiz os olhos dele, né? Coloquei a cicatriz debaixo do olho dele Após isso, vou estar completando aí a parte do cabelo O cabelo aí dele, né? Que é bem espetadinho, né? Fiz ali a parte ali da orelha dele E a outra parte aí do cabelo dele, né? Que é mais espetado ainda Fiz ali a sobrancelha dele, né? Que é só um risco Reforcei um pouquinho a pupila dele, né? Que é toda preta Só vou estar consertando essa parte aí Que a cabeça dele aí, ele ficou bem gorda E é mais redonda a cabeça dele Só dei uma consertada ali, né? Fiz ali a outra orelha dele, né? Rapidinho Já vou marcar essa parte aí Que vai ser a parte do pescoço dele, né? Também Marcar ali bem rapidinho Após isso, vou estar fazendo aí a outra parte aí do cabelo dele, né? Vai pegar ali em cima Depois disso, já tirei o zoom, né? Agora vou começar aí a fazer o chapéu dele, né? O chapéu de palha dele Fiz aí a parte redonda aí do chapéu, né? Depois vou estar fazendo aí a parte de cima do chapéu, né? Onde encaixa a cabeça Fiz ali a faixa dele, né? Que ele tem Vou fazer algumas marcações aí do chapéu dele de palha Marcações que na realidade são só riscos, né? Após isso, eu vou estar fazendo aí o braço dele, né? Essa imagem aí que eu peguei é como se ele estivesse caminhando, beleza? Fiz ali a gola da camisa dele Após isso, eu vou estar puxando aqui pra trás Pra poder pegar ali na marcação ali do braço dele, né? Fiz ali alguns detalhes, né? De amassado, né? Da camisa Após isso, eu vou estar fazendo uma das mãos dele As duas mãos dele vai estar fechada Aí o mamão tá pronta, né? Após isso, eu vou estar pegando lá pra baixo Pra depois fazer aí a roupa dele Tá puxando essa parte aí pra poder fazer A parte aí da barriga dele, né? Que é tipo músculos e a cicatriz que ele tem na barriga Eu acho que é cicatriz, sei lá Após isso, eu vou estar fazendo aí, ó Essa parte aí da roupa dele, né? Do colete dele Após isso, eu vou estar fechando ali Fazer ali algumas marcações, né? Só vou estar diminuindo um pouquinho Porque parece que ele tá Meio que Corcunda Depois eu vou estar fazendo aí o segundo braço dele Que vai estar pra trás, né? Depois eu vou fazer aqui o braço dele, né? Com a mão também fechada Aí, ó Fiz o dedão dele, né? A palma da mão E agora a mão dele fechada Só vou estar dando uma consertada aqui Porque não tá pegando aí diretamente, né? A parte aí do Cotovelo dele não tava ligando com o braço Mas agora tá Porque eu dei uma arrumada, né? Então tá tranquilo Após isso, eu vou estar fazendo aí A faixa que ele tem na No quadril dele, né? Faixa amarela dele Tá colocando aqui, né? Vou estar fazendo aí a outra parte aí Da camisa dele, né? Colocar até dois botões aqui De boa Só vou estar diminuindo aí um pouquinho Tá deixando mais fino Que tava um pouco grosso Aí, ó Pronto Agora eu tô fazendo aí Essa Pedaço aí de Pecido amarelo Fiz as marcações ali de amassado, né? Pra saber Eu vou estar fazendo isso aí depois Porque ele se encaixa bem com a perna, né? Então quando eu tiver uma ideia aí De como vai estar a perna aí do Luffy Já vou conseguir fazer o pano amarelo dele Fiz ali a parte ali da perna dele, né? Da calça dele Agora é da perna, né? A perna dele que é bem fina Agora eu vou estar fazendo aí A parte aí da calça dele, né? Agora eu vou estar fazendo aí A segunda parte aí da perna dele, né? Segunda parte não A segunda perna dele Fazer as marcações aqui de amassado, né? Também É bem rápido, né? As marcações aqui de boa Arrumar aí algumas partes Aí é agora que eu vou estar fazendo aí o pano, né? Ele tem que estar um pouquinho acima do Joelho dele Só vou estar aumentando aí um pouquinho Da camisa dele, né? Depois eu vou estar completando aí a parte amarela Agora eu só vou estar fazendo aí Um pedaço, né? Da perna do Luffy E o desenho tá pronto Após isso eu só vou estar contornando aí, né? Com essa canetinha aí de ponta 0.4 Fininha, ela é boa pra contornar, né? Muito boa mesmo Pra pintar também, né? E agora eu vou estar pintando este desenho aí, né? Eu não entendo muito bem de pintar desenho anime Mas eu vou tentar fazer o meu melhor, né? E agora eu vou estar pintando aqui, né? E foi assim que o desenho ficou, espero que você tenha gostado Se você gostou deste desenho e do tutorial aí Deixe seu gostei, se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative as notificações, beleza? E até o próximo vídeo, galerinha Fui!